Deixei meus trapinhos em cima da cama, fiz tudo ligeiro Peguei maquiagem, valise e coragem, enquanto não vinhas Eu peguei o dinheiro da minha passagem, que era só de ida Uma luta pra espartir, não vou mais, é voltar pra essa vida Deixei na tua casa uma rosa vermelha, e um bilhete dizendo Cuide bem dessa rosa, trate ela melhor do que tá com mim Nem beijei o papel, dobrei e saí, e o calor do momento Vou com a roupa do corpo, mesmo sem ter pra onde ir No caminho da rua, sombra e me alora, em casa e esquina Entrei no tempo, fiz dança e amigos do peito e da pinga Eu bebi e subi em cima da mesa, dizendo seu moço Faz mais uma gelada, e eu venho aqui Hoje o tempo é o porquê, quando a noite chegou Subi no pão de correndo, e estarei batendo com os dedos por cima Não vou mais, não vou mais, não vou mais, não vou mais, não vou mais Não vou mais, não vou mais, não vou mais, não vou mais Vou com a roupa do corpo, não sei ficar com a dimensão Não vou mais, não vou mais, não vou mais, não vou mais Faz mais uma rosa vermelha, e um bilhete dizendo Cuide bem dessa rosa, trate ela melhor do que tá com mim Nem beijei o papel, não encontrei saí, no calor do momento Vou com a roupa do corpo, mesmo sem ter Pra onde ir? No caminho da rua, a fim de minha hora Em casa e esquina, no centro perto Estou sem amigos do peito e da pinga Eu bebi e subi em cima da mesa, dizendo seu moço Traz mais uma gelada, e eu venho aqui Hoje teve a alfobia Quando a noite chegou Subindo, curte, correndo Não vem batendo com os dedos no samba No alto da mão, eu não morro pra trás não Não me arrependo Vou com a roupa do corpo, não sei ficar com demais Não vem batendo com os dedos no samba Não com tanto Em casa com a roupa do corpo, nunca